Oi, quem por último ri melhor? Eu tô ouvindo seu choro daqui Quem por último ri melhor? Eu tô ouvindo seu choro daqui Ué, não era o Corinthians que ia cair Ué, não era o Corinthians que ia cair Não ia cair, não ia cair Ué, não era o Corinthians que ia cair Ué, não era o Corinthians que ia cair Não cai não, não cai não, Corinthians não é time, o timão é seleção Não cai não, o Corinthians não é time, tem a campeão Não cai não, não cai não, Corinthians não é time, o timão é seleção E o de mal é seleção Oi, quem por último rir melhor? Eu tô ouvindo o seu choro daqui Quem por último rir melhor? Eu tô ouvindo o seu choro daqui Não era o Corinthians que ia cair Não era o Corinthians que ia cair Não era o Corinthians que ia cair Não cai não Corinthians não é time E o de mal é seleção Não cai não No canal, o Corinthians não é time, tem a campeão No canal, no canal, Corinthians não é time, o Timão é seleção O Timão é seleção O Timão é seleção